Fala galera, pra eles aqui, fala o Vitor aqui de Joveço e desculpa pela minha voz de sono, é que hoje eu tô com sono e meu Deus do céu e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de TRED e finalmente a atualização saiu, você pode baixar agora e tá muito leve, pelo que vocês podem ver aí, tem um Karlo me perseguindo e sim, o Karlo é um novo dinossauro que chegou nessa atualização, inclusive tem um cara aqui jogando com ele. Tem um Dilo morto aqui mano, esse Karlo aqui tá muito lindo mano, eu espero que vocês joguem com ele, então é um vídeo bem doido aqui, meu Deus do céu, o Karlo tá tentando me matar, beleza, vamos correr aqui mais pra um campo aberto aqui, mas mano, olha só como tá lindo o jogo, mano tá incrível, esse Karlo aqui tá me perseguindo, ele tá ali ó, ele tá no matagão, ele tá no matagão. Vamos tentar pegar ele de espelho, ele não seja que nem Jurassic Park, que nem Jurassic Park, vambora gente, aí tá ali ó. Taca, 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 toma, bati nele, bati, 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 e é isso, então esse foi o vídeo, é o vídeo mais rápido aqui, mostrando que a atualização saiu e vai ter vários vídeos de TRED aí, então é isso, até o próximo vídeo, fui, deixa eu matar o Karlo, toma. E toma, bem feito.